Ya, 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 e Pedro de Sorocaba, isso que é foda ladrão E de Pedro de Sorocaba, solta o mandelão Tá gostoso sim Não, não, esse não, troca, troca Ô Juliana, o que tu quer de mim Já falei que eu passo o rubro e nunca em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim Já falei que eu passo o rubro e nunca em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim Já falei que eu passo o rubro e nunca em qualquer papo Não desliza, desliza, vem jogando esse lugar Vem parar, pode ir pra, vai ser só com o acabado Vem parar, pode ir pra, vai ser só com o acabado Vem parar, pode ir pra, vai ser só com o acabado Ela vai se jogando na onda do lança, morda a cara com a lata na moda Senta na piroca torta, trava-te-a-rex e se joga Senta na piroca torta, trava-te-a-rex e se joga DJ Pedro, nisso no carro, solta o varela Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o roubo e não caio em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o roubo e não caio em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o roubo e não caio em qualquer papo Não desliza, desliza, vem jogando esse lugar Ela vai se jogando na onda do lança, morda a cara com a lata na moda Senta na piroca torta, trava-te-a-rex e se joga 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 DJ Pedro, nisso no carro, solta o varela